do casal, que não é casal, lá dentro da casa, porque na hora de dormir a Pitel foi dar um abraço de boa noite no Lucas, na cama dele, e ela disse boa noite, e o Lucas disse, ah que bonitinho, e também falar aqui agora da Fernanda, porque ela teve uma fala muito polêmica aqui fora, tá, quero que você comente aqui no espaço de comentários, o Bin tava conversando com ela ali, sobre a Giovanna, e ele falou, prefiro admirar ela, no caso a Giovanna, de longe, torcer e ser feliz por ela, de longe, e a Nanda disse, sabe que isso é papo de viado, né, e o Bin, vou dobrar o joelho e a Nanda, papo de viado, papo de viado, e o Bin, fala essas coisas não, pelo amor de Deus, disse ele, e aí o pessoal já começou a replicar, né, vamos espalhar muito esse vídeo aqui da Fernanda, repetindo várias vezes uma frase de cunho homofóbica usada contra o Bin, porque as páginas e as subs estão abafando, disse ali um usuário do X, e a questão é que, querendo ou não, é uma fala homofóbica assim, né, a mesma coisa quando o Davi falou isso dali, que ele não era viado não, tal, eu sou homem, então acaba que pega mal pra Fernanda, né, E é isso, eu quero a sua opinião também, comente aí, e se inscreva no canal.